Livro Você é o Melhor de Deus, de T. L. Osborne Introdução O plano de Deus para você é totalmente bom. Mark Twain disse Afaste-se das pessoas que procuram fazer pouco caso das suas ambições. As pessoas mesquinhas sempre fazem assim, mas as pessoas realmente grandiosas fazem você sentir que também pode tornar-se grande. Escrevi este livro para ajudá-lo a descobrir que você é o melhor de Deus. Há um senso de destino na sua vida, porque você é a ideia de Deus, o seu sonho. Mary Carley, uma mulher de negócios em Dallas, que desfruta de grande fama, declarou Você é alguém porque Deus nunca desperdiça tempo fazendo um ninguém. Estou convicto de que a crise principal que o ser humano enfrenta refere-se à questão da identidade. Em algum lugar, lia os seguintes cinco princípios básicos para o sucesso. Primeiro, descubra sua filiação. Segundo, assuma sua autoridade. Terceiro, utilize o seu poder. Quarto, avalie a sua riqueza. Quinto, creia no seu destino. O conceito que você tem de si mesmo, do seu valor e propósito na vida, é o âmago da sua personalidade. Um grande psicólogo afirmou, não é exagero dizer que um conceito poderoso de si mesmo é o melhor preparo possível para o sucesso na vida. Este livro vai ajudá-lo a descobrir as suas raízes em Deus, o valor que ele atribui a você, o seu potencial ilimitado, o princípio vital de paz, prosperidade, sucesso e realização. É um livro positivo que o inspirará e ajudará a descobrir sua rica herança e suas possibilidades com Deus operando na sua vida. Este livro é fundamentado nas boas novas contidas na Bíblia. As notícias são todas boas. O plano divino para a sua vida é inteiramente bom. O Senhor não está zangado com você. Ele o ama e já pagou preço por todas as injustiças que você cometeu. É isso que Ele quer que você saiba. Deus tem tanta confiança em você que acredita que corresponderá positivamente a Ele tão logo alguém lhe conte a respeito do seu plano amoroso. O Príncipe Francês A história do pequeno príncipe francês que se recusou a amaldiçoar sempre me inspira. Seu pai, o rei Luís XVI, foi decapitado com a rainha durante a Revolução Francesa. Quando se preparava para guilhotinar o pequeno príncipe, a multidão berrava. Não o matem. Ele é tão jovem que a sua alma irá para o céu. O que é bom demais para essa família real malvada. Anunciaram então o plano. Deem o príncipe à bruxa. Ela o ensinará a amaldiçoar. Então pecará. E quando morrer, irá para o inferno. Durante meses, a bruxa tentou em vão forçar o príncipe a amaldiçoar. Ele batia o pé no chão e se recusava a fazer o que ela queria, asseverando. Nasci para ser rei. E nunca falarei dessa maneira. Quando descobrir a ideia que Deus tem de você e o valor que Ele lhe atribui, seu estilo de vida será totalmente modificado. A herança divina é grande demais e a sua vida é muito importante para serem comprometidas em qualquer momento. Aviltar-se, temer ou rastejar na inferioridade é negar o ideal de Deus para você na vida. Foi dito a um negro no sul dos Estados Unidos que deveria aceitar a inferioridade e conviver com ela. No entanto, ele indagou. Como posso ser inferior sendo um filho de Deus? A identidade para a grandeza. Estou convicto de que a maior descoberta que você poderá fazer é a sua identidade com Deus. Reconheça que ele nunca planejou o fracasso. O Senhor o designou para o sucesso e a felicidade. Ele não está zangado com você. Pelo contrário, pagou um preço infinito para redimi-lo à posição do sonho original divino. Quando você tomar conhecimento desses fatos, descobrirá a porta de entrada para a vida abundante. Este livro contém somente boas novas. Não há condenação nele. Jesus não veio condenar pessoa alguma, tampouco eu faço. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 17 Lastimo quando leio livros ou ouço conferencistas que espalham a suspeita, a culpa e o medo. Não creio que qualquer coisa boa seja realizada por meio de críticas, pondo defeitos ou fazendo pouco caso de qualquer ser humano. Mesmo a pessoa considerada não regenerada, merece respeito como criação de Deus. Ao investir tanta coisa para criar a humanidade e redimir cada ser humano para si mesmo, o Senhor demonstra todo o valor que atribui as pessoas. Assim tem um motivo para dar valor a elas também. De primeira classe e do começo ao fim. Este livro o estimulará, porque se baseia nas boas novas. Eu não posso pregar, ensinar, escrever de tal maneira que avilte, degrade, rebaixe, desacredite, deprecie, desonre ou desfaça de qualquer ser humano a quem Deus investiu tanto para restaurar a dignidade. Toda pessoa merece seu maior respeito e minha mais sincera estima como alguém por quem Jesus Cristo entregou a vida por amor. Você é o melhor de Deus, porque Ele é de primeira classe do começo ao fim. Ele não criou pessoa alguma de segunda classe. Não há quem seja inferior, insignificante, subordinado nem subserviente na família de Deus. Um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 12, parte B e 13 Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nisto não há judeu nem grigo, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26, 28 Capítulo 1 Criado à semelhança de Deus Certa ocasião, uma jovem proveniente da Europa fugiu de casa e viajou pelo oceano para Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos da América só para conversar com a minha esposa Daisy comigo. Desde a infância, os pais lhe diziam que ela era estúpida, que nunca conseguiria aprender nem obter um emprego, que não era atraente nem encontraria um marido. Quanto mais seus pais lhe diziam tais coisas, tanto mais elas ficavam gravadas no subconsciente daquela menina. Ela, então, agia de acordo com o padrão sugerido. A escravidão do negativismo Aquela jovem sempre vivera em uma casa onde era dominada por uma atmosfera negativa e destrutiva. Por isso tornou-se negativa, tímida, recolhida e sujeitada. Seus pais tinham conseguido fazer da própria filha uma escrava, simplesmente plantando sementes negativas e destrutivas na mente dela. A moça tinha medo de sair sozinha à rua. O único trabalho que realizava era esfregar o assoalho. Se ela fosse uma pessoa tão tola quanto seus pais lhe diziam, nunca poderia ter planejado uma viagem para os Estados Unidos, para a VTL e Daisy Osborne. Ela teve de obter secretamente o seu passaporte e o visto, além de encontrar meios de comprar sua passagem. Ela não era de mentalidade pouco diligente, nem lhe faltava inteligência, estava apenas subnutrida emocionalmente. Tinha sido mentalmente devastada por pais cruéis que estavam transferindo o ódio que tinham por si mesmos à vítima mais perto do alcance deles, a própria filha. Aquilo que você fala é aquilo que você produz. Quer suas palavras sejam positivas, quer negativas, elas são sementes, pois produzirão nos seus ouvintes o tipo de pessoa que você é. As suas palavras são as suas sementes e geram nas pessoas o caráter de tudo aquilo que você fala. Se você formar o hábito de falar sobre julgamento e condenação, produzirá aqueles que o julgarão e condenarão. Se pronunciar críticas contra os outros, seifará o tipo de pessoas que se levantará para criticá-lo. Seja o que for que semear na mente dos seus ouvintes e familiares, será o que você colherá. É impossível negar essa lei. O poder do amor em ação. Levamos aquela jovem europeia para nossa câmara particular de oração, demonstrando-lhe amor, estima e compaixão. Podíamos ver que por trás daquele rosto cicatrizado pelas emoções, havia uma jovem brilhante e bela que queria ser alguém na vida. Ela era extremamente perceptiva. Agarrava-se as declarações que levantavam sua autoestima, assim como quem se agarra em algo para não se afogar. Sua boca e seu rosto se contraíam incontrolavelmente enquanto ela falava. Sua cabeça e seus ombros se contorciam involuntariamente. A totalidade do seu corpo refletia o choque emocional. Praticamente qualquer pessoa julgaria que ela era desequilibrada. Mas seu único problema consistia nas palavras e nos pensamentos feios e negativos que seus pais tinham empilhado sobre ela no próprio lar. A nova confissão. Aquela jovem ficou de pé na nossa câmara de oração, olhando para cima, para Deus, enquanto as lágrimas corriam pela sua face. Pedi que confessasse as seguintes coisas em voz alta. Fui criada à semelhança de Deus. Sou alguém de importância aos olhos divinos. O Senhor acredita em mim. Ele precisa de mim. Eu faço parte do plano dEle. Deus me ama tanto quanto ama qualquer outra pessoa. Depois oramos com ela e quando voltou para a Europa, era uma nova mulher. Acreditava que tinha um propósito para viver e que poderia ter sucesso, que Deus estava totalmente interessado nela e a valorizava. Agora, ao possuir pensamentos positivos acerca de si mesma, andava mais ereta, com os ombros endireitados, sorria, tinha esperança e acreditava que o Senhor tinha um plano para ela. Possuía um novo conceito da vida. Tudo para ela se transformou, porque seus pensamentos se transformaram. A moeda marcada e surrada. Um pouco antes daquela jovem partir, Daisy e eu praticávamos os nossos exercícios de corrida de quarenta minutos diários nas pistas à beira do rio em Tulsa e vi no caminho uma moeda malhada e surrada. Era tão marcada pelas centenas de veículos que tinha passado por cima dela que se tornara difícil reconhecê-la. Recolhi a moeda e, enquanto a segurava na mão, o Senhor sussurrou para mim. Esta moeda tem o mesmo valor que uma bela moeda, novinha em folha e brilhante. É como aquela querida jovem da Europa. Conte a ela o que eu lhe disse. Embora seja marcada e surrada pelos seus pais e conhecidos, diga-lhe que é tão valiosa quanto a mulher mais bela da Europa. Levei aquela moeda e a coloquei nas mãos da moça. Enquanto ela olhava, eu lhe transmiti a mensagem de Deus. Segurava a moeda. A jovem repetiu as minhas palavras. A minha vida é como esta moeda surrada, mas eu sou tão valiosa quanto a pessoa mais perfeita e bela da Europa. Ela prometeu que conservaria aquela moeda em sua Bíblia. Cada vez que alguém lhe dissesse uma palavra de menosprezo, ela seguraria a moeda surrada e diria A minha vida é como esta moeda surrada, mas eu sou tão valiosa quanto a pessoa mais perfeita e bela da Europa. A mudança que ocorreu na vida daquela moça foi milagrosa. Ela descobriu o valor que Deus nos dá. Ela descobriu fatos que lhe proporcionaram autoestima. Ela é a criação de Deus. O Senhor a ama e pagou um preço supremo, a morte do seu próprio filho, para redimí-la a Ele, de modo que ela e o Altíssimo pudessem ser unidos de novo, pudessem voltar a andar juntos e a compartilhar da vida, conforme Ele originalmente planejou. Foi isso que Deus planejou para você. E foi Ele quem me levou a escrever este livro a fim de que você pudesse descobrir que você é o melhor de Deus. Amém. Amém.